Quando as pessoas querem, elas não vêm em dificuldade. Está aí, o Claudio Batista da Seta, um amigo que eu falei de vocês, que conheci nos anos 80, quando ele era muito jovem, ele fez um amplificador, instalou dentro de uma caixa de sapato. Dessa vez ele disse, ó, melhorei. E agora eu já estou usando uma caixa de Correios. Está bem mais bonito essa caixa de Correios, é lindíssima. Ficou muito bacana mesmo, ele botou um bar grave ali de LEDs. E aí dentro tem um amplificador, acho que deve ter um estéreo, mas eu não vou dizer a marca, porque eu não vou dar, não vou fazer propaganda da concorrência, né? É um concorrente, que aliás não tem nem som grande coisa, viu? Esse é um concorrente que tem um som bem porcariazinho. Mas está certo, ele agora já encontrou, me encontrou agora no futuro. Quem sabe ele vai ter amplificadores melhores do que esse, que está dentro da caixa de sapato. Porque realmente esse aí, você vencer esse amplificador aí, não é muito difícil não, porque ele é meio fraco. Fraco de qualidade, sabe, sonora. Um abraço para todos.